Só esse mapa com a bunda no chão. Olha, Estelho. Não, não consegui. É foda pegar o personagem novo e difícil mesmo. Nossa, não dá pra lutar com esse SSD aí. Ih, como esse SSD? Está citando. Está citando. Isso é citando. Quando o SSD bate com a bunda no chão. Quando ela bate com o SSD no chão. Porra, na moral, nego, pior que eu tô aqui já gravando, e aí, manos, só que eu tô no meio de uma partida ranqueada no Yu-Gi-Oh! aqui. Como faz? Sim, a gente tá no clube. Deixa essa partida pra mim, pode parar de gravar. Opa, aí, pessoal! Nesse vídeo aqui, vamos bater recorde de likes, porque ninguém é exclusivo nesse TS aqui, não, nego. Olha, mano, só que eu fudi muito um cara, porque ele tinha um combo pra fazer um sacrifício e eu não deixei. E aí, alguém que foi movido de novo? O Drizzy que saiu. O Drizzy saiu com a banda no chão. O que que ficou? O Pedro expulsou o Drizzy. Essas brincadeiras nunca dão certo, velho. É, vai dar merda. E aí, quem chegou junto? Agora o Pedrinho tem que tomar. A gente vai ficar nessa durante um bom tempo. Caramba, eu não tô achando o objetivo. Caramba, eu não tô achando o objetivo. Mediu força aí, mediu força aí. É, queria ver quem tem o pau maior. Faltam 5 segundos. Olha aí, pessoal, eu preciso dar um... Ah, meu Deus, galera do vídeo não fiquem bravos comigo, pessoal. Eu preciso dar um hit aqui com o Rio Quixin. Pera aí, o Rio Quixin tá com 2 mil de ataque, mano. 2 mil de ataque, cuzão. Vambora. Ó, ó a música aqui, ó. Ó o cara marotando aí, negada. É Bandit. Ô, vocês acharam o objetivo? Ninguém achou essa porra, sério, mano? Moral. Catei. Ué, deve estar aqui na direção do Bandit. Mais um. Ai, vem cá, vem cá, vem cá. Alguém, por favor. Foi 2 mil, tira aí já pro chão. Aqui não dá, aqui é concreto. Então, por incrível que pareça, não colocaram o negócio da Mira. Eu tô desacreditado. Calma aí, Filipa, calma aí, Filipa. Cuidado que tem mirado aqui na porta. Caralho, o cara desceu um mago do tempo. Mentira, ele se fodeu, tirou coroa. Opa, tomei. Tá tudo dentro? Será, mano? Não é possível. Tá, eu acho que tá. Tá, um dentro, dois dentro. Tem que descobrir como é que sobe. Inimigo restante. Ah, boa pra gente. Achei uma escada. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ai, costas. Ah, me pegou, mano. Boa. Ah, me pegou, mano. O cara que tomou no cu, velho. Ó, mano. Eu ganhei de um cara numa ranqueada, jogando Rainbow Six ao mesmo tempo, na moral. É isso, hein. Boa. Até porque o Yu-Gi-Oh! Você tem que ficar batendo toda hora, né não? Yu-Gi-Oh! Não tem, não. Ué, mas tem que pensar, nego. Você tem que ler as cartas do maluco. Lógico, lógico. Lógico, lógico. Tá dando uma olhada só pra provar aquilo aí, ó. Foi um duelo fantástico, ó. Uh! Você venceu uma partida ranqueada. Quando ela bate com a banda no chão. Gente, quem foi banido? Foi o Pedro ou foi o Drizzy? Acho que foi o Drizzy. Não, deu o Pedro. Não, o Pedro foi banido. O Drizzy saiu, mas... O Drizzy foi reiniciar o PC, escutou. Um reforço entre os poucos. NÃO! Não, meta a parede aqui, Felipe. Você tem caô. Olha o tamanho dessa parede! Oh, na moral, que bombe gigantesco, velho. Dá pra colocar o... Jacal agora? É a mira. É a mira. Eu quero uma bomba. É... Um bandite? Dá. Dá, dá, dá. Pode entrar a bench aí sem caô. Nossa senhora, moleque. Boa, estarinho. Ficou até chatão aqui, ó. Quanto será a pessoa morreu? Aqui, ó. É a entrada de serviço. Felipe, ó. Eu consigo ver aquela portinha lá. Relaxa. Aonde? Aonde? Aqui, ó. Vem pra cá, Felipe. Vem pra cá, Felipe. Vem pra cá, Felipe. Vem pra cá, vem pra cá. Olha a da janelinha. Fica da janelinha aqui, ó. Que aí você não dá cara. Aí, se você ver o cara, você vai dar a cara e... Eu vou e atiro, né? Eu vou e atiro, né? Matou ele. Matei, eu matei. Matou. Tá lá, Patife. Isso que eu não acho certo. Eu dou um headshot e o cara vem e me mata. Ele também te deu um... Ah, bala cruzou no ar, Felipe. Ah, mas foi errado, gente. Patife, na porta em cima, tá? Na porta em cima. Aí, ó. Na porta em cima. Desceu agora. Desceu, desceu. Tá no mesmo lugar, Patife. Se você rushar, vira pra direita que mata ela. Ó, mata ela. Pra direita. Ai, atrás de você. Patife, na esquerda, tá? Na esquerda. Aonde tá? Tá vendo a câmera aqui? Não. Não, não. Aqui, ó. Eu tô vendo você. Olha pra fora. Aqui, tá vendo a câmera vermelha? Marca. Pode marcar. Pode marcar. Vai, vai, vai. Não, ela não tá. Ela tá embaixo da câmera. Ela não tá na nossa visão. Vou levar. Entrou, entrou. Pode ir. Peguei um. O outro tá aqui embaixo da câmera. Embaixo da câmera. Embaixo da câmera. Ó, ó, ó. Sem manição. Vai, vai, vai. Vem e mata. Vem e mata. Vai, 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 vai. Tá de 12. Aí, de 12. Tá de 12. É, não. Você marcou e falou vem e mata. E tá longeão, tio. Também no cu. Não, então. Por isso que eu te falei. Mas se você tivesse de pistola... Eu não tenho pistola. Eu tenho 12 e tenho metralhadorinha. Pior que o maluco tá meadão. E metralhador tá sem bala? Ô, querido. Fica lá atrás dos vidros lá, mano. Melhor. Aí você destrói o vidro e pega o cara. Vai, vai morrer de vez. Ele tá na porta, mano. Ele tá na porta. Ele tá na porta. Ele tá na porta. Ele tá lá na porta. Ó, estoura esse gaizinho aí. O gaizinho. Estoura o gaizinho. Vai, 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 vai. Vai, vai. Agora. Boa, garoto. Boa, boa, boa. Caralho, hein. Essa calminha. Vou te falar que merecia 100 pontos pela cal agora. Nossa, ia demorar. Se ele passasse rápido. Não, não. Esse negócio demora mesmo pra cair. Tem que pegar pela porta, né? O cara deu um delay esse negócio aí. Ai, gente. Uma vezinha na vida. Quer jogar? Vai, Felipinha. Fica no esquema aí. Fica com o mouse em cima. Tá bom. Vai que o estéreo já tá em cima. O estéreo já tá em cima também. De verdade. Não, estéreo. Vai, vai, vai. Vai, Felipe. Vai, Felipe. De nada, pessoal. 10 mil likes no meu vídeo aí pela boação. Boa. Agora alguém abre a votação, hein. Que que tá ela? Precisamos encontrar a bomba. Ela bate com a bomba no chão. Já é explosão. Eu acho que é no último andar. É, no último andar. A explosão. Olha a explosão. Olha a explosão. Quando ela mais escapou no chão. Quando ela mais escapou no chão... 媽i que música 울ada? Um guesswork? volunteering dos bens no chão. Vambora. Parece que eu queria muito subir, né? Eu vou tentar, fãdus. Ah, não dá não, nego. Ficuado. Ativos ativos, se funcionar a bateria, eu localizo. Aaaaaah! Bandit tá aí, tá aí. Boa. Peguei. Não, mas não é o Bandit não, tem outro lá ainda. Me varou onde eu tava. Peguei lá. Caramba! Ah, não foi você. O partido dele tá aí. É algum lugar. Do seu lado, do seu lado. Boa! Ele fez um barulhinho. Olha a Filipinha! Filipe tá carregando horrores. Olha o chacal aparecendo aí em primeiro. Eita porra aí, Filipa. De nada, viu? É nóis. Obrigada, Pati. Uh! Aplausos! 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 Aplausos!